O que é a parte 2 de porcentagem? Beleza, galera? Professor Lucas, mais uma vez com vocês, só que agora com a parte 2 de porcentagem. Galera, como assim, professor, parte 2 de porcentagem? Nem tudo na vida é um mar de rosas, beleza? Então a gente vai ver que no meio das porcentagens, o professor vai simplificar para vocês, com aumentos percentuais e descontos percentuais. Beleza, galera? Essa partezinha de desconto percentual e aumento percentual, vocês verão que é a mesma coisa que a aula passada. Porém, agora com uma dica super valorosa que vai te ajudar a ganhar tempo, velho. Tempo, tempo para a prova. Por quê? Para se dar bem na prova do Enem, você precisa de três coisas, galera. Três coisas. Primeiro, malandragem, velho. Se você for malandro, você vai matar as questões bem rapidinho, beleza? E quem mata as questões rápido vai ganhar consequentemente mais tempo, porque você está numa luta entre conhecimento e tempo, beleza? A segunda coisa é estudar como se a prova fosse amanhã, velho. Se você estudar como se a prova fosse amanhã, com certeza você vai conseguir um bom resultado. E a terceira coisa é saber que tudo tem o seu tempo e a sua hora vai chegar, ou seja, manter a esperança sempre, beleza? Então, vejam só, galera. A primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre aumentos percentuais, beleza? Galera, se eu tenho um aumento percentual, você vai calcular o nosso valor final de acordo com a seguinte forma. Você vai ter, ó, o nosso valor vai ser igual a 1, mais, é um aumento, ou seja, estou aumentando 1, mais a minha taxa, que eu vou chamar de I, vezes o nosso valor inicial, beleza? Aqui eu vou chamar, ó, I é a nossa taxa, e VI é o nosso valor inicial. E como a gente faz isso aí, professor? Vejam só, olha o exemplo. Primeiro exemplo, a gente vai ter o seguinte. Uma mercadoria custava R$ 450, sofreu um reajuste de 15% de acordo com a inflação do período. Qual é o seu preço atual, galera? Significa que ela aumentou 15%. Se ela aumentou 15%, o que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui, olha só, o nosso valor vai ser o quê? 1, mais a nossa taxa. Quem é a nossa taxa? 15%. Então eu preciso expressar aqui, ó, 15%. Que multiplica o nosso valor inicial. Nosso valor inicial era o nosso valor de R$ 450, ou seja, que multiplica R$ 450. Aí daqui, ó, conta simples. O que é que eu vou fazer? 15 sobre 100, volta à minha casa duas vezes. Então eu vou ter aqui, ó, 1 mais 0,15, vezes R$ 450. Galera, 1 mais 0,15 é só somar, não é? Vírgula abaixo de vírgula, você tá somando o número de esse mais. Então como é que fica isso aí? 1,00 mais 0,15. Soma aqui, ó, 0 mais 5 dá 5. 0 mais 1 dá 1. Repete a vírgula. 1 mais 0 dá 1. Então aqui você vai ter 1,15, beleza? Tendo 1,15, a gente vai ficar aqui, ó, com 1,15, que multiplica R$ 450. Ah, professor, uma vírgula aqui agora, como é que eu vou fazer essa multiplicação? Galera, multiplicar com números racionais é bem simples. Por quê? Olha só o que você vai fazer. Na multiplicação com números decimais, você não precisa se preocupar com a vírgula. Porque, o que é que você vai fazer? Você vai esquecer que existe alguma vírgula aí. Esquece, se existia você não viu. Vejam só. Esquece que tem vírgula. 1,15 esqueci. Então vou ficar com 115. Então vou fazer aqui, ó, 115 vezes 450. Beleza? Aí aqui eu vou ter 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Fica o 5, vai 2. 5 vezes 4, 20. 20 mais 2, 22. Aí agora, multiplica com 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. Aí agora, para finalizar, 1 de novo, né? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. Aí agora, somo tudo. 0, 5 mais 0, 5. 2 mais 5, 7. Mais 0, 7. 2 mais 4, 6. 6 mais 5, 11. Vem 1, sobe 1. 5. Opa! 1 mais 4, 5. Aí agora obtive esse número bem grandão aí. Não é isso? Só que eu não esqueci duas casas decimais. Se eu esqueci, agora eu tenho que retornar a minha vírgula duas casas. Olha só. Retorna aqui. Uma, duas vírgula aqui, ó. 517 e 50. Beleza? 517 e 50, a gente teve o nosso preço final. Ou seja, essa expressão daqui resulta em 517 e 50. Beleza, galera? Então isso aqui vai ficar 517 e 50. Esse daqui foi meu valor final. Ou seja, após ter aumentado. Como era que eu poderia fazer isso aí, professor, se eu não lembrasse essa fórmula? Era só fazer. Pega o seu valor 450, não aumentou 15%, você vai pegar 15% de 450 e depois você soma. Dá no mesmo? Dá. Porém, se você fizer numa fórmula direta, consequentemente você vai fazer menos conta. E como eu falei a vocês, vocês precisam de tempo. Ou seja, malandragem. Beleza? Aí agora o que é que acontece? Galera, se eu tenho um desconto, é exatamente a mesma fórmula com o sinal invertido. Se eu tenho um acréscimo, ou seja, mais, ou seja, estou aumentando esse valor, utilizo aqui o sinal de mais. Se eu tenho um desconto, eu vou utilizar a mesma fórmula com o sinal de menos, ou seja, estou diminuindo. Beleza? Então como é que vai ficar? Olha só, para descontos aqui, ó. Para descontos. Para descontos, galera, eu vou ficar com o seguinte, ó. Meu valor final vai ser igual. A mesma coisa. 1, não desconto, sinal de menos. Menos a taxa que multiplica o valor inicial. No nosso caso, repete a mesma coisa. Vf é o nosso valor final. 1 é o nosso coeficiente normal aí, então não precisa. I é a nossa taxa. E v₀ é o nosso valor inicial. Beleza? Aí agora, o que é que eu vou fazer? Olha só o novo exemplo. Uma loja de eletrodomésticos está oferecendo desconto, desconto, olha só, desconto, de 40% nas compras feitas a pagamento à vista. Qual o valor de uma geladeira de R$ 1.200 na promoção oferecida? Vejam só. Utilizando a fórmula. Valor final é igual a 1 menos o nosso desconto. Nosso desconto foi de 14%. Se ele foi de 14%, eu vou ter aqui, ó, 14 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,14, que multiplica o nosso valor inicial, nosso V₀. O nosso V₀ é exatamente quanto custava. Custava R$ 1.200, então eu coloco aqui R$ 1.200. Efetuando nossos cálculos, a gente vai perceber que 14% a gente já fez algumas vezes, é 14 sobre 100. Desloca a casa duas vezes. Uma, duas. Vai ficar 0,14. O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, 1 menos 0,14, que multiplica 1.200. Beleza? Quando eu estiver aqui agora, 1 menos 0,14, eu vou ter que isso daí é a mesma coisa que 0,86. Então, 0,86, que multiplica 1.200. Multiplicação com o número decimal novamente. Esquece que existe uma vírgula aí, multiplica como se nada tivesse acontecido, se tinha alguma vírgula aí, você nunca viu. Beleza? Multiplica normal, depois você retorna a quantidade de casas que você esqueceu. No nosso caso, eu esqueci quantas casas aqui? Uma, duas, não é? Então, vou ficar aqui com 86 vezes 1.200. Galera, multiplicar quando aparece zero, significa dizer que você só precisa multiplicar por esses numerozinhos aqui da frente, ó. Os zeros, eles se repetem no final. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar 86 por 12, apenas. Vejam só. 86 vezes 12, vou ficar com 2 vezes 6 dá 12, fica 2, vai 1. 2 vezes 8 é 16, mais 1, 17. 1 vezes 6 é o próprio 6, 1 vezes 8 é o próprio 8. Soma tudo, dá 2. 7 mais 6 dá 13. Fica o 3, vai 1. 1 mais 1 dá 2, 12 mais 8 dá? 10, beleza? Só que, vejam só, 10, 32, coloca os dois zeros, 1, 2 zeros. Só que eu esqueci duas casas. Se eu esqueci duas casas, retorno duas casas, ou seja, uma, duas casas. Sobrou o quê? 1.032, beleza? Exatamente o valor que eu irei pagar quando eu efetuar meu pagamento à vista. Beleza? Então, agora, galera, só para a gente finalizar essa partezinha, é uma coisa muito interessante que recai muito nos vestibulares, que é a variação percentual. Como assim, professor? Variação percentual. Vou explicar essa variação com um pouco mais de cautela para vocês, porque esse sinônimo de variação recai muito, você não precisa ficar fazendo um monte de regra de 3. Vocês viram aí na aula com o professor Matheus, regra de 3 aí, simples e composta. Mas agora você não vai mais precisar calcular nenhuma regra de 3 para saber aumento percentual. Muito menos variação. Sabe o que você vai fazer? Vamos comigo, assista aí essa aula. Vê só. Terceiro exemplo. Suponha que o número de acidentes de carros por mês de um determinado trecho de uma rodovia tenha subido de 10 para 12 em número de acidentes. Qual foi a variação percentual desse aumento? Então, não precisa mais fazer regra de 3. Galera, vejamos. Olha só. Eu tenho o seguinte. Eu tenho que meu valor inicial era 10 acidentes. Meu valor final foi para 12 acidentes. E agora, como é que eu vou calcular a variação percentual? Pessoal, galera, variação percentual é sempre valor final menos valor inicial sobre valor inicial. Olha só como vai ficar. Valor final foi 12 menos o valor inicial é 10 sobre o valor inicial que é 10 de novo. Beleza? Aí agora o que é que eu vou ter? 12 menos 10 dá 2. 2 sobre 10. 2 sobre 10. Eu tenho aqui exatamente 0,2. Beleza? 0,2. Mas eu quero expressar isso aqui em porcentagem. O que é que você vai fazer? Multiplica o resultado final por 100 e acabou. Coloca lá o símbolo de porcento. Olha só. 0,2 vezes 100. É só deslocar a casa para lá, ó. 2 vezes, então vai ficar 20%. Está aqui nossa variação percentual. Você não precisou mais fazer regra de 3. Você não precisou fazer mais nada. Utiliza sempre isso. Valor final menos valor inicial sobre o valor inicial. Beleza? Olha só, para vocês se fixarem legal. Terceira questão. Quarto exemplo. Perdão. Imagine que o aluguel que uma pessoa paga por um apartamento passou de 500 para 700 reais. Vamos determinar a porcentagem de aumento. Então, galera, a gente vai utilizar novamente a nossa fórmula, que é valor final menos valor inicial sobre o valor inicial. E a gente vai ter o seguinte. Olha só. Quem é o nosso valor final aqui? 700, não é isso? Não é o nosso valor final do aluguel. Então, a gente vai ter o seguinte aqui. Olha só. Valor do nosso aumento, do nosso aumento, da nossa variação percentual vai ser o quê? Valor final, que é o 700, menos o valor inicial, que é o 500, sobre o nosso valor inicial, que é o nosso próprio 500. Beleza, galera? Aí agora, o que é que a gente vai fazer? 700 menos 500 é igual a 200. 200 sobre 200 sobre 500. Cancelo esse com esse e aqui eu terei 2 quintos. Beleza? Aí agora, galera, para expressar isso aí em porcentagem, é só eu dividir isso aqui e multiplicar por 100. Ou você pode achar um jeito de deixar em porcentagem aí sem precisar fazer isso. Beleza? Mas vamos dividir? Vamos lá. 2 dividido para 5. 2 dividido para 5. Dá para dividir? Não. Então, o que é que eu vou fazer? 0 aqui, 0 aqui, vírgula. 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 5, 20. Resto? 0. Acabou a divisão. Então, aqui você vai ter que 2 quintos é a mesma coisa que 0,4. E agora eu terei o seguinte, só multiplicar por 100 para deixar em porcentagem. Pega o valor final, que é 0,4 e multiplica por 100. Anda duas casas, terei aqui 40%. Ou seja, a minha variação percentual aí, a minha taxa percentual de aumento é exatamente 40%. Beleza? Ah, professor, mas em que eu vou usar isso aí? Se fosse a situação contrária. Eu imagino que vocês estiam pensando nisso. Se fosse a situação contrária, se a gente tivesse uma redução. Galera, faz do mesmo jeito. Só que com redução, você vai ver que o nosso valor final ali, ele vai dar negativo. Se dá negativo, você já sabe, foi uma redução e não um aumento. Beleza? Aí, professor, como é que isso daí geralmente cai nos vestibulares? Vejam só. Galera, vamos lá. Essa daqui é uma questão que caiu aí para técnico judiciário em 2018, que ela é bem simples. Se você quisesse nem ler o enunciado dela todinho. Vamos ler o comando. De acordo com as notícias, o aumento percentual da multa compensatória a ser paga pelo jogador foi de... Agora procura onde está a multa compensatória. Olha aqui, olha ali a decisão do colegiado. Também aumentou de 5 para 32 mil. Acabou, você não vai ler texto nenhum. Não te interessa. Beleza? Então o que a gente vai fazer é o quê? Aqui, vejam só. Valor final, nosso valor final foi de 32 mil. Então você vai colocar aqui 32. Menos 5 mil, que foi nosso valor inicial, sobre o nosso valor inicial, que é 5 mil. Beleza? Aí aqui o que é que eu vou ter? 32 menos 5, eu vou ter 27. Sobre 5. Aí agora, só dividir galera. Vamos dividir? Vai ficar 27 sobre 5. Agrupa aqui, quanto eu multiplico 5 para chegar tão próximo quanto eu queira de 27, ou seja, igual a 27. Próprio 5, não é isso? Então ficaria 5 vezes 5 dá 25. 27 menos 25 dá 2. Não dá para dividir mais, não é? Então, vírgula e zero. 20 dividido para 5 dá 4. 4 vezes 5 dá o próprio 20, resto o zero. E a nossa divisão é igual a 5,4. Se ela é igual a 5,4, é só colocar aqui, 5,4. E para dar em percentual? Isso é multiplicar esse valorzinho aqui por 100. Então, a gente vai ter o seguinte, 5,4 vezes 100. A casa vai lá, esquerda, duas vezes. Uma, duas. 540%. Portanto, alternativa C de casa. Beleza? 540%. Está vendo? Você não precisa ler texto. Galera, questão de matemática do Enem, às vezes, só vai contextualizar para criar uma situação fictícia e te dar os números. Procura os números, lê o comando. Faz a conta, velho. Vejam só. Uma questão da Unicamp. Um automóvel foi anunciado com um financiamento à taxa zero por R$ 24 mil, onde poderiam ser pagos em 12 parcelas iguais e sem entrada. Para efetivar a compra parcelada, no entanto, o consumidor precisará pagar R$ 720 para cobrir despesas do cadastro. Beleza? Desta forma, em relação ao valor anunciado, o comprador pagará um acréscimo de... Galera, se ele vai pagar R$ 720 a mais, então o que é que vai ser? O valor final é quem? Os R$ 24 mil mais R$ 720. Então, nosso valor final vai ser R$ 24 mil mais R$ 720, porque ele falou que taxa de juros zero. Isso aí é completamente ilusão, beleza? Só tem aí no texto mesmo. Vamos lá. Aí a gente vai ter o quê? Percentual aqui vai ficar R$ 24.720. Não é isso? O nosso valor final. R$ 24.720. Menos o nosso valor inicial. Quem é o valor inicial? R$ 24 mil. Sobre... Sobre... O nosso valor inicial. Beleza? Sobre o nosso valor inicial, que é R$ 24 mil. Daqui a gente vai ter R$ 24 mil. R$ 720 menos R$ 24 mil dá R$ 720 sobre R$ 24 mil. Cancelo esse zero com esse, vou ficar com R$ 72 sobre R$ 2.400. Galera, R$ 72 sobre R$ 2.400 vai dar exatamente R$ 0,03. Vocês vão fazer a conta aí na casa de vocês e vocês irão verificar que vai dar exatamente 0,03. Então, em questão de porcentagem, é só multiplicar isso aqui por 100. Quando você multiplicar por 100, você vai obter o seguinte, ó, 0,03 vezes 100. A vírgula anda duas casas e você vai verificar que isso daqui é exatamente igual a 3%. Beleza, galera? Então, fazendo as contas, verificando que deu 3%, ótimo. Perfeito? Então, galera, ao fazer a conta aí na casa de vocês, irão verificar que vai dar exatamente 0,03, que vezes 100 vai dar 3%, beleza? Então, assim a gente finaliza a aula de hoje. Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto